O Pleno do Superior Tribunal de Justiça vai realizar sessão presencial no dia 1º de agosto para formar as listas destinadas à primeira composição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. A escolha dos candidatos será por votação secreta. De acordo com a resolução que disciplina os procedimentos a serem adotados pelo STJ para a formação da composição do novo tribunal, haverá elaboração de listas para promoção por merecimento, as vagas destinadas à magistratura de carreira e para indicação de advogados e de membros do Ministério Público Federal. A indicação dos candidatos à promoção por antiguidade se dará entre os juízes que tenham manifestado interesse nas vagas. Todas as listas formadas pelo STJ serão submetidas à escolha do presidente da República. O TRF-6 será composto por 18 desembargadores e terá sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. A data provável para a instalação do novo tribunal está marcada para o dia 19 de agosto, às 4 horas da tarde.